Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. A proposta de lei apresentada pelo Governo e que hoje debatemos prevê um conjunto de alterações ao Código de Processo de Trabalho. Estas alterações visam essencialmente a sua adequação face à entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, bem como da atual Lei de Organização do Sistema Judiciário. Esta iniciativa legislativa pretende também harmonizar o Código de Processo de Trabalho com o direito laboral substantivo, ou seja, com o Código de Trabalho na sua atual redação e com a nova Lei de Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais. Srs. Deputados, o Grupo Parlamentar do PSD está naturalmente de acordo com a introdução de alterações visando a adequação das normas processuais à atual realidade normativa. Sabemos a importância que tem um regime processual adequado a responder em tempo e de forma ajustada aos conflitos laborais, pelo que alterações que permitam tornar o sistema mais eficiente, mais eficaz, mais célebre, mais próximo das pessoas, potenciando vantagens e corrigindo insuficiências, terão certamente a nossa concordância. Não podemos esquecer que estamos a falar de relações laborais, uma área bastante sensível, onde estão envolvidos os direitos fundamentais dos trabalhadores, dos empregadores, de todos os parceiros sociais, com reflexos familiares e sociais que temos de proteger e respeitar. Srs. Deputados, a par desta regularização do Código de Processo de Trabalho à atual realidade normativa, o Governo pretende também introduzir algumas alterações adicionais. E aqui, no que extravasa a já referida harmonização, saindo desse contexto e revelando o escopo inovador, importa avaliar e questionar a sua pertinência. É importante a simplificação para ganharmos eficiência processual, mas é igualmente importante não descurar as garantias das partes. Tratando-se de matérias da maior relevância, é essencial que o texto final seja tratado com a seriedade e com o rigor que estas merecem. Srs. Deputados, esta iniciativa legislativa ainda se encontra em apreciação pública e todos os contributos são importantes para uma melhor análise do documento aqui em causa. Há aspectos que carecem ainda de discussão, que faremos em sede de especialidade, onde naturalmente daremos o nosso contributo com espírito construtivo e responsável. Falamos do direito processual laboral, um instrumento fundamental para o bom funcionamento da justiça do trabalho e que exige uma análise séria e construtiva para a qual o PSD está, como sempre esteve, inteiramente disponível. A justiça laboral é uma área de especial importância, como fator fundamental de paz social e de crescimento econômico. É o que se pretende, uma justiça próxima dos cidadãos, acessível a todos e em tempo.